A moda é encontro, a moda transforma. Tá tocando o terror, nem quero assumir o meu papel. Desculpa, minha vida vai lá. Bruno diz que vai chover, me adivinha. Eu começo a me perder, a abuela pega a sombrinha. Já começa a escurecer, foi a perfeição, mas desde então. Não falamos do trono, não, 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 não falamos do trono. Eu cresci com medo, escutá-lo gaguejando. Posso até ouvir o som do plano murmurando. Como um som de areia que não para de escorrer. Tch, 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 tch. Sendo com seu plano, foi nos assustando. Toda a família foi aos poucos pirando. Nossas profecias tão difíceis de entender, dá pra entender. E ser abismal, vive no porão. Se chamar total, verás o afagão. Quando for do, ele vai te consumir. Não falamos do trono, não, 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 não. Não falamos do trono, não, não, não. Falou, seu peixe irá morrer e morreu. Não, 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 não. E deu no que deu. Me disse seu cabelo vai cair e aconteceu. Não, não, não vai fugir se a sorte desolheu. Não, 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 não. Me falou que a vida ideal num momento viria pra mim. Me fala o seu poder, vai crescer como as vinhas deste jardim Hoje Mariano vem aí Me fala que o homem pra mim não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Não quero ouvir nenhum voz Ouça a sua voz O Bruno Sim, sobre o Bruno Eu tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Isabel é O Brasil vai encher de uma camisa Será que a minha 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 camisa Mas é uma camisa Assim, sobre o Bruno Meu Bolsonaro É uma camisa Dks, tem uma camisa Devontando a internet Obrigado.